Presidente do Partido do Congresso Nacional de Reconstrução Timor-Lense, CNRT, Kerala Sanana Gusmao-Hatetem, Wanjira Zuzera Mojorta, eleito ser Presidente da República, tem que resolver o Parlamento Nacional. Sanana Gusmao-Hatetem, declaração Nunele-Russi, Conferência Nacional, Nepehalau-Iha Salam-Oka, Orsindo Domingo-Nekatak, Congressista Sira-Dissidi-Ona, Wanjira Leito ser Presidente da República, tem que cumprir Constituição nepevigora ONU e Timor-Leste. Com a imparcialidade que estou ligada no governo de Pílula, eu tenho que respeitar estrupulosamente princípios de situação de poderes, que é aquela ordem de Constituição. Pois é, de novo, mais Rússia e da Réca, que o Estado de Direito Democrático, que o governo de Pílula, tem que resolver o princípio também. Sanana de Angleia e Marrotuniletem, problema para Moço, no Estado Iairin-Hat, a tobeleçaia Estado de Direito Democrático. Presidente da República, tem que cumprir Constituição, Parlamento Nacional, tem que cumprir Rácik, e o Regimento, não labele muda, que o governo de Pílula não mostra justiça, tem que imparcial. Tu ir sanana sistema, se iranabe criatia ou na, rodei a dia nação, oitavo governo, viabiliza, rodei partido Fretelín, agora muda, o outro ano. O premiado Nobel da Paz, Jéssica, Mojor, está até tem, e a tina reunrua nen, totina reunrua rito, candidata a presidente da República, nha senti todang, maibeta a caracanação, nha uin, nha simutodang, nha. Aos, eu tenho que informar aqui, dia, 2007, 2006, Raim, e o governo, e a crise, o ordenador, o povo, o ventre da área, o presidente, por lá, por lá, por lá, por lá, e o trabalho, no da, primeiro início. E, Obrigado, senhor. E a Lourão Sãnulo recencia o fulano março. Equipa, reportagem, Estel News.